200 mil cestas básicas foram adquiridas pelo governo do estado, mas ainda é possível aumentar esse número através de doações de mais alimentos. Nós fizemos como ponto de referência a OVG, sempre ligam pra gente e a gente fala onde recebeu, aqui na Conab ou no Goiânia Arena, muitas são entregues na OVG. A gente quer facilitar a vida daquele que quer doar, seja em dinheiro, seja um quilo de arroz, seja a cesta básica, nos ajude. Nós estamos vivendo agora o momento mais difícil dessa pandemia aqui em Goiás. Essa é a segunda fase da campanha de combate à propagação do coronavírus em Goiás. A expectativa é superar o que foi arrecadado na primeira fase, ou seja, mais de 290 mil cestas básicas. Tudo isso aqui vai ser doado para famílias carentes de todo o estado. As doações em dinheiro podem ser feitas pelo site www.ovg.org.br barra voluntariado. Já as doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza podem ser feitas no Goiânia Arena, ao lado do estádio Serra Dourada. A OVG abriu uma conta específica para receber doações em dinheiro e o que mais me encanta, pessoas chegam e dizem, nós vamos doar, eu quero doar 20 reais, eu quero doar 1 milhão. Ele é bem-vindo da mesma forma, porque o que importa realmente é você saber que pode contribuir para ajudar o próximo que está ali. E a OVG é apenas esse canal para fazer chegar esse benefício a quem realmente precisa.